3, 2, 1, 2, 1 aqui de Jesus, é receber uma coroa de espinho entrando pela testa pelos que os coram cabeludo e sangue começando a jorrar esse glorificado de Jesus aqui é alguém dizendo pra ele tu não é filho de Deus o que tu tá caçando aí, tu não é reino de Deus o que tu tá caçando aí esse glorificado aqui era Pilato chamando Jesus pra negociar tu és o reino de Deus aí Jesus vai dizer tu é que falas não